Calcanhar rachando, unhas quebradiças e queda de cabelo. Você conhece alguém que tem esses sintomas? Você sabia que pode ser uma causa hormonal? Eu vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Pra você que não me conhece, sou o Dr. Rodrigo Almedo, sou médico. Aproveita e já se inscreve aí no meu canal, já deixa o seu like, não custa nada. Ajuda o canal a crescer e outras pessoas terem acesso a essa informação. Vamos falar então sobre queda de cabelo, unhas quebradiças e calcanhar rachando. Tireoide produz hormônios, T3, T4. O T3, todas as células do nosso corpo tem receptores, ou seja, está esperando o T3, esperando o T3 se encaixar. E o que acontece quando os níveis desses hormônios diminuem? Onde tem receptores esperando e não chega o hormônio, ele não chegou, pode começar a ter sintomas. Por isso que cabelo, unhas, a pele também acabam modificando, musculatura, pessoas podem ter dores musculares, uma série de fatores ali relacionados, ganho de peso, depressão, intestino preso. Porque o intestino tem receptores para hormônios da tireoide. O que nós temos que entender aqui? Qual a ideia para que você saia daqui desse vídeo com mais informações? Ou seja, a tireoide tem íntima relação com esses sintomas que eu citei. Mas é importante você saber que o diagnóstico do hipotireoidismo nem sempre conseguimos fazer pelo exame laboratorial. Por certo, dos meus pacientes, eu deixo para interpretar esse exame depois de escutar o paciente, entender onde ele mora, se tem estresse ou não, com quem ele vive, o que ele come. O estilo de vida do paciente faz total diferença nos níveis hormonais. Depois vou interpretar uma série de sintomas que ele envia pelo e-mail, chegando no prontuário eletrônico dele, onde só eu vou ter acesso. E vamos ali entender aqueles sintomas. Temperatura axilar também eu solicito com meus pacientes. Solicito ultrassom de tireoide para todos os meus pacientes. Crianças de 5 anos de idade comigo fazem ultrassom de tireoide. E já havia alteração em ultrassom da tireoide em pacientes jovenzinhos de 5, 6, 8 anos de idade. Como nós vamos saber disso? Solicitando os exames. Além disso, uma série de exames também, como os marcadores de doença autoimune, anticorpos, antitiroperoxidase e antitiroglobulina. Além de ter 3, T4 livre, TSH. E interpretar todos os sintomas. Com isso, vou fazer ou não o diagnóstico. Porque tem muitos pacientes que não têm hipotireoidismo e está tudo bem. Funcionamento ok. Está tudo legal com aquele hormônio. De repente tem outro tipo de hormônio. Cortisol, melatonina, testosterona, DHEA, estriol, estriol. Uma série de hormônios que nós avaliamos. E de repente, esse paciente ou essa paciente precisa de outro hormônio. Mas a tireoide vai estar bem. Mas é muito comum ter pacientes que precisam de apoio para a sua tireoide. Muitos pacientes usam os hormônios da tireoide, que eu prescrevo. Mas tem pacientes que nós buscamos otimizar o funcionamento daquela tireoide. Já é suficiente. Eu falo isso porque eu tenho muitos pacientes que chegam na consulta e dizem que já passou por muitos médicos e o exame estava normal. Inclusive, uma paciente disse que enquanto não tivesse sintomas, estivesse inchando demais, estivesse com muito edema, não ia tratar. Mas e os outros sintomas? Como esses que eu citei anteriormente. Não vence ali o hidratante. Pessoas dizem, não, eu passo hidratante. Não vence ali, não dá conta. Por quê? Enquanto não tratar a causa, os sintomas vão persistir. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.